Você conhece o conceito de economia verde? São investimentos governamentais e práticas financeiras de empresas voltadas para a agenda verde de preservação da natureza. Mas não é só isso. A economia verde prevê ações sustentáveis para reduzir impactos ambientais, impulsionar inovações tecnológicas e mudar a mentalidade de mecanismos de lucro a partir da preservação. Todas essas políticas e práticas ajudam no combate acelerado às mudanças climáticas. E isso acontece porque os investimentos contribuem para a redução das emissões de gases de efeito estufa, com investimentos no uso de tecnologias mais limpas e sustentáveis e impulsionam a transição para uma economia mais responsável ecologicamente. O Brasil e as instituições bancárias desempenham um papel importante na construção de uma economia mais verde e sustentável, ao financiar projetos que promovam ações voltadas ao meio ambiente. Descubra as vantagens de uma economia que incentiva a preservação ambiental. Siga a Contec para mais curiosidades como esta. Até o próximo vídeo!